Olá, começa agora o Jornal do FSM. Na edição de hoje você vai conferir. Hoje é aniversário de Porto Alegre e veja por que a história de Santa Maria tem tudo a ver com a capital dos gaúchos. Suplementos alimentares. A moda nas academias vira polêmica depois da proibição de mais de 20 marcas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O professor Dr. George Conrad comenta sobre a influência do transporte público nos movimentos populares. E ainda, oportunidades na UFSM e a previsão do tempo para hoje e amanhã. Hoje a capital do nosso estado completa 242 anos de história. E nessa data especial nós vamos falar um pouco de como a história e a evolução de Santa Maria estão ligadas à capital do Rio Grande do Sul. Porto Alegre foi fundada oficialmente em 26 de março de 1772. A cidade, que conta hoje com quase um milhão e meio de habitantes, é uma metrópole repleta de diversidade cultural. Essa miscigenação de povos foi expandida a Santa Maria ainda no século XIX. Foi aqui, na estação ferro de Santa Maria, a Gare, que a ligação entre a capital do estado e a nossa cidade foi facilitada. Foi com a estrada de ferro Porto Alegre Uruguaiana que a estação foi inaugurada em 1885. O trecho da ferrovia que ligava a capital a Santa Maria desenvolveu-se em três etapas diferentes. A primeira linha foi feita de Porto Alegre Uruguaiana, não Vambuco. Depois tiveram que avançar para a fronteira, a pedido para a fronteira, eles avançaram Porto Alegre e Cachoeira do Sul. Foi a primeira etapa. E a segunda etapa eles avançaram Jacuí. Foi em Jacuí que eles avançaram. E a terceira etapa chegaram em Santa Maria. A aviação trouxe grande desenvolvimento para a cidade. Nos 20 anos seguintes, a população de Santa Maria quintuplicou. Aumentou também o número de prédios e hotéis, além das atividades econômicas, com a abertura de entrepostos comerciais e grandes depósitos de produtos agropecuários. Com a chegada da ferrovia Santa Maria, a gente teve tudo. Já chegou a educação, entendeu? Chegou os hospitais, entendeu? Chegou a faculdade, entendeu? Isso tudo, quem trouxe foi a ferrovia para cá. Que foi chegando gente, imigrante, gente jovem, com cabeça nova, para se desenvolver, se desenvolveram. Como o fortíssimo Maria da Rio de Janeiro criou a faculdade, o outro criou, né? Então, foi com a chegada da ferrovia. A Gare, que já teve grande influência no desenvolvimento econômico, social e cultural de Santa Maria, hoje é local que desperta saudade em quem a viu funcionar a pleno vapor. Quem é que não tem saudade? Justamente é onde a gente gosta de trabalhar. A gente gostava da ferrovia. Nós éramos aqui em Santa Maria, nós éramos 6 mil. Em todo o Rio Grande do Sul, nós éramos 12 mil. Tudo em função de ferrovia. Os mega eventos esportivos foram temas da aula inaugural do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da Universidade. A aula foi ministrada pela professora da Universidade Federal Fluminense, Adriana Pena. Ela falou aos acadêmicos e professores de pós-graduação no prédio da reitoria do FSM. Na minha palestra, eu procurei fazer, abordar o objeto que constituiu a minha pesquisa de doutorado, que, na verdade, eu tive como objeto de estudo o esporte no mundo contemporâneo, nas condições do capitalismo contemporâneo. E o que interessava para a palestra, na verdade, a partir desse meu estudo, foi o entendimento que eu tive que a expressão desse esporte hoje se materializa naquilo que a gente tem chamado de mega eventos. E, a partir de então, eu aprofundei a minha análise e tenho aprofundado meus estudos no que têm significado os mega eventos hoje no mundo e, especificamente, no Brasil, tendo em vista que nós estamos aí à beira do acontecimento da Copa de 2014 e um evento que, no nosso entendimento, não deixa para o país nenhum legado e, principalmente, para a classe trabalhadora desse país, não fica para a gente nenhuma forma de legado. Vamos agora a um breve intervalo. O Jornal da FSM volta já. Olá! Voltamos com o Jornal da FSM. O show Canta América Canta acontece às 7 horas da noite hoje, na Praça Aldan e Marinho. A sessão sindical dos docentes da UFSM, CEDUF, vai homenagear as mulheres em luta e o repertório inclui músicas latino-americanas que remetem tanto a mulheres simbólicas na luta dos oprimidos quanto a mobilizações mais amplas. O evento conta com artistas que já são conhecidos, entre os santamarenses, como a Tiane Tambara e Janu Huberti. Então, não percam hoje à noite o show Canta América Canta na Praça, Saldanha Marinho. O evento é gratuito. Agora vamos à previsão do tempo para hoje, amanhã, com a repórter Débora Dallaposa. Bom dia, Jair. Essa quarta-feira é de tempo nublado, com alguns períodos de sol. Há possibilidade de pancadas de chuva pela tarde e pela noite. Mas não faz frio. Mínima de 17, máxima de 27 graus. A quinta será parcialmente nublada, com temperatura variando entre 17 e 28 graus. Débora Dallaposa com a previsão do tempo para o Jornal da UFSM. Obrigado, Débora. No primeiro bloco, você viu um pouco de como foi a evolução da história de Santa Maria e como as ferrovias influenciaram o desenvolvimento do município. Mas de lá para cá, os meios de transporte mudaram muito e com isso houveram problemas, como a poluição, a falta de infraestrutura das cidades, o crescimento acelerado do número de veículos nas ruas. E está cada vez mais difícil o deslocamento na cidade de Santa Maria, quando se trata de ir do centro até o bairro da Camobil, por exemplo. A paciência dos motoristas e usuários das estradas é testada ao limite. E além disso, a precariedade dos serviços de transporte coletivo causa polêmica em todo o país. O transporte público tem influência histórica nos movimentos paredistas aqui no Brasil. Pois é, o transporte público é uma coisa que tem muito a ver com os estudantes, com o movimento estudantil, com a universidade em si, né? Quando dependemos do transporte. Está sempre na pauta, na reivindicação, a questão das tarifas e tudo isso, os estudantes estão sempre preocupados com o transporte. Então, para falar uma coisa, contextualizar essa questão do transporte urbano, George Korn, você fala hoje, né, George? A importância do transporte do clube, todas as lutas sociais em cima, que tem a ver com o transporte. Principalmente a cidade de Santa Maria tem um histórico em torno do transporte. Começou lá, sobretudo a partir da criação da aviação férrea, e até os anos 50 e 60 foi o grande meio de transporte que fez mover a cidade. Depois, com a criação da universidade, a expansão do ensino aqui em Santa Maria, sobretudo com a UFSM, nós tivemos uma outra necessidade, que era o transporte público para transportar os estudantes. Inicialmente, os estudantes vinham para a universidade com ônibus da universidade, né? Anos 70, foram outros tempos. A expansão também do transporte em Santa Maria se deu pela expansão da cidade. Os bairros, né, cada vez mais distantes do centro foram necessitando. E aí, principalmente a partir dos anos 80, é que a gente vai ter uma situação onde os necessitados de transporte público foram utilizando cada vez mais os ônibus. E os conflitos que foram dando em torno da questão do transporte foram se avolumando. Desde a década de 80, né, nós já conversamos na semana passada sobre isso, né, Jaira? As pessoas, e os estudantes principalmente, em cada momento de aumento da tarifa, fizeram movimentos, fizeram reivindicações que algumas até resultaram em grandes conflitos na cidade, no centro da cidade, junto às garagens das empresas de transporte. Então, me parece que essa questão da tarifa de ônibus, né, que sempre acaba pesando no bolso, seja do trabalhador, seja do estudante, ela tem motivado muito dos protestos estudantis, sobretudo nesses últimos 30 anos aqui em Santa Maria. Mas também tem o princípio do tumulto que hoje se faz através do transporte. O transporte movimentou muito a conscientização das pessoas, né, Jaira? Como é que tu vê isso? É, justamente porque cada vez mais a mobilidade urbana, não só nas grandes capitais, nas metrópoles, mas nos centros regionais, se torna um problema para a população como um todo. Não é só para os administradores. A população, ela, ao não ter um transporte de qualidade, e isso é uma das características também que vem se avolumando ao longo do tempo, a falta de qualidade de transporte público, ônibus lotados. Além da tarifa cara, então nós vamos ver essas mobilizações. Em 1989, mais de 20 associações de moradores se somaram aos estudantes da UFSM, numa greve que iniciou exclusivamente pelo preço da tarifa e que durou um mês. Eu lembro que naquela oportunidade, as associações de moradores compreenderam que essa era uma luta também, não só deles, né, dos estudantes, mas também de toda a comunidade. E foi um movimento que marcou a cidade, que marcou o contingente da Brigada Militar para dar conta das assembleias que eram feitas nas ruas de Santa Maria, como em frente à antiga reitoria, como em frente à prefeitura, e que em alguns momentos resultou em conflito com uma grande batalha na Avenida Rio Branco, numa das tardes, onde os estudantes tentaram trancar a avenida no horário de pico, é uma marca também dessa história de luta pelo transporte de Santa Maria. E é verdade, né, Santa Maria tem muito a ver com isso, que a formação da cidade tem a ver com o movimento, através dos ferroviários, né, muito conscientizadora essa questão, mas fica por outra oportunidade para a gente discutir essa questão, que é muito profunda. Obrigada a atenção, tá, Jorge? O jornal do UFSM prossegue lá no estúdio. Seguimos para o intervalo e já voltamos com o jornal do UFSM para falar sobre a proibição de diversas marcas de suprimentos para quem pratica atividades físicas. Olá, o Jornal do UFSM está de volta. No final de fevereiro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, desaventou a circulação de 20 marcas de suplementos alimentares. E a medida foi tomada porque os produtos apresentavam alguma substância em excesso. O perigo de consumir essas dosagens exageradas de vitaminas pode levar a uma série de efeitos colaterais graves. Antes de usar esses suplementos, é essencial procurar a orientação médica. Os suplementos são uma febre entre alguns frequentadores de academias de ginástica e musculação. Para conseguir um resultado mais rápido, os atletas recorrem a essas vitaminas. A polêmica que envolve o uso desses produtos existe há muito tempo. Depois de receber denúncias de consumidores, a Anvisa analisou 25 produtos. Desses, 20 suplementos tiveram a circulação vetada porque apresentaram carboidratos em excesso e pouca proteína. Outro problema é que alguns componentes, como a soja e o amido de milho, não constavam nos rótulos. A lei obriga que a lista de todos os ingredientes apareça no rótulo, independentemente da quantidade. Segundo essa professora do curso de tecnologia em alimentos, outra substância que foi encontrada em alguns suplementos pode causar dependência. Outro problema também detectado em alguns suplementos foi o que a gente chama de DMAA, que é um tipo de aminoácido que ele causa dependência, insuficiência renal e problemas cardíacos. Então, dependendo do uso desse suplemento, a pessoa pode estar com um taquicardia. A maioria dessas vitaminas não é legalizada para o ganho de massa muscular ou melhoria do rendimento físico. De acordo com uma resolução da Anvisa de 2010, esses produtos são apenas para atletas. O que acontece muitas vezes hoje, que é visto hoje, é que as pessoas estão procurando cada vez mais esses recursos ergogênicos. Entretanto, eles não estão analisando a sua demanda metabólica específica para aquele treino. O que acontece muitas vezes é que elas estão suplementando sem a necessidade. Ainda segundo a resolução, todos os rótulos de suplementos devem informar que o produto não substitui uma alimentação equilibrada e que seu consumo deve ser orientado por nutricionista ou médico. Uma suplementação feita de uma forma errada, ao invés de ter um ganho, você pode ter uma perda. Então, para isso, a necessidade que tenha de você procurar um médico para fazer uma avaliação, um profissional especializado como nutricionista e, principalmente, um profissional da área de educação física que vai ser o responsável em organizar o seu treino e, a partir daí, então, ver da possibilidade de você suplementar ou não. Atualmente, a Anvisa fiscaliza a circulação dos produtos no comércio. Se alguns desses suplementos forem encontrados, o estabelecimento poderá receber uma multa que varia entre R$ 2 mil e R$ 1 milhão, além da advertência e apreensão do produto. Na semana passada, a Anvisa aventou a circulação de mais um produto. A amostra analisada tinha mais de 20% de carboidratos do que era declarado no rótulo. A determinação foi publicada no Diário Oficial da União. A lista completa de todos os suplementos que foram proibidos, você encontra no site portal.anvisa.gov.br. Então, é isso. O Jornal da PSM termina por aqui. Se você tiver sugestão de pauta para a nossa produção, ou mesmo críticas e sugestões para o nosso jornal, envie para o e-mail tvcampos15.com ou entre em contato com o telefone 3220 8624. Jornal da PSM termina por aqui.